A câmera é uma câmera num carregador. Pega o meu boneco aí, pega a Lulu. Não, para. Não, Lulu, é um ringá. Ali, do lado da Lux. Não, é um ringá. Não, aí não. Oh, Daniel. Prazer em conhecer você. Eu tô só... Ai, meu cabelo. Você não quer ficar no colinho? Você me deu uma língua pra mim? Você me olhando de lado é muito engraçado. O que eu acho? O que eu acho? Não, não. Não, não. Live de você jogando LOL, ele não quer jogar comigo. Ele falou que nojo, LOL. Pelo que a pessoa disse, o cara sumiu com o carregador, mas já avisou a mãe. É, o cara... A pessoa falou que, tipo, quando viu o carregador, sumiu com o carregador, mas a Javes já tinha avisado a mãe. Oi, Angie, tudo bem? Nossa, mano, que doente. Eu acho que esse negócio de duas tinha chamado o Couto pra jogar, mas ele falou que não podia agora. Ele falou que talvez conseguia já lá mais, tá? Eu vou de exaust, viu? Eu vou de exaust. A Liz não vem? Amiga, eu não chamei a Liz, não. Eu chamei o Couto pra jogar só loquê mesmo. Não foi flex, não. Pelo que eu vi, a Liz tá testando a personagem nova do Valorant, né? Eu não falei nada com a Liz, não. Eu não falei nada com a Liz, não. A Mayara diz que tá tomando sim o Zenpik e que a gordura dela está em 27, com 47 quilos. E ela diz que tá comendo menos sim, que tá gostando de estar mais magra. Nossa, mulher, esse o Zenpik, né? Que doideira. Ai, mulher, é um Kog'Maw. Deve ser script isso. Ninguém joga de Kog'Maw. O que significa esses spiders dourados aí em cima da skin? Ah, é o negócio da parceria da Academia de Putover. E Pock, boa noite. Ai, meu pé, tá formigando. Meu Bruninho. Significa que você tem todas as skins. Não todas, todas. Eu tenho a maioria. Mas eu já tinha a maioria sem isso. Eu já tinha a maioria das skins na minha conta sem isso. Isso adicionou, sei lá, 100 skins na minha conta. Eu tinha mais de 1.100. Eu já tinha mais de 1.00. Eu já tinha mais de 1.000. Você vai atirar em Kenny Starry mais tarde na Asheron? Mulher, eu achava que eu… Eu achava que o dinheiro me enrola, assim. A música do Lucas eu esqueci. Você acredita? Eu esqueci. Ai, tô tonta. Nossa, quem pegou as duas kills do seu GP. Por isso que eu tava olhando pro Jill, eu tava… Por que ele não joga o machado? Porque não é, né? Não é um Olaf. Jurava que era um Olaf. Enfim, ou é. Eu só não posso esquecer que eu tô de Exaust e não indignar, hein. Ai, dám. Gerenna. Ah... Não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Ah, eu queria que esse intuit fosse uma venha. Desencionar o... Eu não gosto de jogar com o intuito, sei lá, esse boneco é tão estranho. Mais ou menos. Ah, a gente vai ficar invisível. Mano, bate nesse cara aqui, por favor, velho. Ele não bate não, mano. O boneco dele não dá dano, né? Ai, desculpa. Vai usar o meu casaco? Ele saiu correndo. É... Ele foi. Ela morreu, ela só não sabe o quê. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Vou subir minha pinga, a gente tá sem pressão na lane, né? Guardar o head. Apesar de que eu acho que eu já não tá aqui. Me salvação. Pegar um minhinhozinho embora. Agora que você falou de pink, eu amei o seu riso falando da arte da curvinha. Eu vou postar outros depois. Eu posto outros. Pô, o cara tá 2-0 e não consegue matar o menino, pô. Eu vou postar outros, né? Eu vou postar outros. Ah, tá bom. Uhum, E não. Eu vou postar outros... Mãe, eu vou postar outros. Mãe, eu não sei. Ai, se eu tivesse de Thresh aqui, meu amor Não dá pra fazer nada, não sei o que não Deixar eles levarem a torre Boa Vou dar uma rodadinha aqui Acho que eles matam Meu Deus, a flecha do Twitch Não tô ela, pelo menos Ai, não Meu Deus, é um dirapê Isso funciona É a Fênix que bofa AP? Eu acho que era, né Eu não sei se ainda é Porque eu não sei se ele continua do mesmo jeito A gente vai matar o Yasu se não fossem ringar Usar isso aqui antes que ela use, né Ai, luz, acabou a noite Mas tinha a parede, né A Arya acertou As esquil sem a parede A Arya acertou sim O problema foi a parede, pô Como é que você vai acertar a esquil com a parede? É, é mó difícil acertar a esquil com a Yasu, não é tão simples assim, não Não, eu acho que vai Agora, eu já achei O que as bots deserved Isto está Isto é Isto está Isto é Isto está Isto de Isto está Isto é Isto não Nana I didn't somebody like that Hey Hauser A Sheron chegou hoje? Chega O que é isso? Vem embora Não, Thalinha Não ligou pra arma, não Eu não tenho mana, né? Eu tô meio sem mana Eu não vou, não Já não queria ir desde o início Amigo, você é um dirapê Não vai, eu não tenho mana Não vai, eu não tenho mana Um inimigo está dominando Não é fora da curva Mas no early game ele não vai dar dano O que é que eu vou fazer por um de AP? Conheço se tem no início do jogo Eu não posso fazer nada por ele não Eu não posso fazer nada por ele não Nem Deus ajuda ele não, gente Nem Deus ajuda ele não Eu vou ajudar a afinar mais ainda esse GP Porque ele tá assim com barra 1 E é isso É poderoso pudim o comando, Yuri É obrigação do GP carregar esse jogo Porque ele pegou as duas kills nos invades Então, eu vou ajudar eles Eu vou ajudar ele Muito obrigado 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 E aí P.G. É esse o jogo aqui, não vai ter muito jogo não, vai ver gameplay da Robin, já. E aí Jananns, melhora as mulheres, espero que fique tudo bem. Não quero atrapalhar ela, mas ela gostou? Pode perguntar pra mim amiga, achei legal, não me impressionou não. E aí 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 Eu conheço que ela não gostei dela ser física? Ai, não tenho muito problema com isso não. Sei lá, a ult dela só não me impressionou mesmo. Mas eu não sei se eu vou pegar ainda não. Não sei ainda. Vou mentir não que eu matei aquele boneco ali de propósito. E eu não me importo. Não dou a mínima de ter feito isso de propósito, eu queria gold. Gente, mas no que o elemento interfere no Genshin, no Star Rain, não é igual Genshin? Eu acho que não interfere em quase nada. Eu acho que não interfere em quase nada assim. E aí E aí E aí E aí E aí A boneca é buffer e ela mal vai bater mesmo. Pois é. E aí E aí Eu acho que não muda quase nada não. E aí 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 Para de pingar nela Que povo chato Não entendo a nóia das pessoas Ah, é físico, é ruim Qual o sentido? Pocos inimigos tem fraqueza contra físico Ai, eu joguei Eu não tinha físico E tô jogando muito bem com O menino lá, o argente O agente é um deus? Pois é Eu não me importo muito com isso não Só, sei lá Não me impressionou muito Assim, a A ult dela, eu queria que fosse Mais legal Mas eu gostei do efeitinho Que fica lá quando Tá em campo com os aliados A musiquinha Talvez eu pegue ela Não sei ainda, não vou decidir depois O coitado, ele não conseguiu Miotar porque ele perdeu a visão Porque eu tirei a guardia Pois é, Yasu Pois é Você vai me julgar Mas eu detestei ela cantando? Não vou não Oxe Vou te julgar porque É só mutar qualquer coisa Mulher, não precisa ter muito isso Se você não gosta dela cantando Se você não gosta dela cantando Muta Eu provavelmente Eu vou mutar também Nos primeiros momentos Vai ser Vai ser Vai ser legal Ela cantando Depois vai encher o saco É só mutar Eu achei bonitinho Ela cantando Mas isso sempre Uma hora Acaba enchendo o saco Aí você muta Try not to miss me When I'm gone Vamos lá! O dano do Kog é mulher Ele tá quase full build né Ele tá com 4 itens Eles gostaram do protagonista da harmonia E esse eu não vi, eu não quero spoiler da história E quem dá spoiler da história Toma ban Uma pergunta Você sempre gostou da Paimon e depois começou a odiar ela? Eu sempre gostei da Paimon? Eu nunca gostei da Paimon Ou se eu sempre gostei da Paimon? Se eu sempre gostei dela Não tem sentido eu odiar ela depois Ela não tem muito spoiler sobre a história? Então, mas você pega isso em algum momento na história né Eu não quero spoiler disso Eu não quero spoiler de como ela é Entendeu? Eu não consegui clicar fora Que mentira É que eu não tenho sentido a sua frase Eu sempre comecei a gostar dela e depois eu comecei a odiar Mulher, essa área é muito ruim A coitada Mas não, amiga Eu nunca gostei dela Eu achei que você tinha um carinho por ela Tinha até um funko dela Ah, mas aí o funko dela é do Genshin, né? Não tem muitas figures do Genshin Pro ocidente Não tem muita coisa do Genshin pro ocidente, não Quando tem é tipo Feito a mão, sabe? O que tem é fanart É, não Não tem praticamente nada de coisa do Genshin Só tem coisa de biscuit Morre aí, ridícula Podre Tá me caçando na merda do jogo? Vai tomar no seu cu, porra As coisas do Genshin que eu tenho É que eu fui achando pra comprar Lá na Comic Con Tinha uma figure da Da Keqing Que era tipo 2.600 reais Se fosse mais barato eu teria comprado Mas 2.600 reais não tem como Tipo, quando você acha alguma coisa pra comprar É mais ou menos isso, sabe? Caro pra caralho Quando é oficial Ou você manda fazer E tal Aí tá sendo lançado Aos poucos, né? Os funkos dos bonecos E tal Os bonecos oficiais Pra cá procedente Mas parando pra pensar Os streamers são tipo A Paimon Sempre estão do seu lado Em momentos difíceis E você é a nossa Paimon? Ai, amiga Fica quieta por 30 segundos aí Credo Pensa aí no que tu acabou de digitar Por 30 segundos Só 30 segundos Pessoal parece que gosta De tomar ban na live, velho Deus me livre Ele tá me comparando com a Paimon Dizendo que a gente que é streamer É irritante igual a ela Meu Deus Ela acertou o charme No cara No pulo Caralho Eu fiquei me perguntando Que crime precisa cometer Pra ser comparado com a Paimon É, pois é A boneca é racista Homofóbica Machista E ele tá dizendo Que eu sou a Paimon Ai, amiga 30 segundos só Pra você repensar As suas ações 30 segundos já tá ótimo A gente Não somos streamers A gente, tipo Luta pra fazer tanta coisa Pra ter reconhecimento Pra ter criatividade Ter o seu espaço Pra vir uma pessoa E dizer que a gente É igual a Paimon A gente tá do lado dele Em tempos difíceis A Paimon tá do lado Da Traveler Porque a Royal Vs quer Sendo que a Paimon Fala Porque a Traveler Não fala Porque eles simplesmente Não querem Que ela fale É só você ver No Star Realm Star Realm Não tem a Paimon Que porra de exemplo É esse A Paimon A Paimon tá lá Porque a Royal Vs Quer que ela esteja Ponto final Me perdoa Por falar Que você parece A Paimon Não perdoa Viva com essa culpa Eu não Meu Deus A Aisha morreu Igual merda Tingue minha família Mas não me chame De Paimon É Eu não Viva com essa culpa Eu não tenho nada a ver Com essa culpa aí não Ou muito menos A Raiden caçou A visão de Inazuma Alguém mata a Paimon Sei lá 30 segundos ainda né Nossa Ai Eu tô louca Ai Ai Filha da puta Eu sabia Que ele ia me ultar Oi Renata Tudo bem? O cara não pegou o Dragon Entendi não Ai mano Eu fiz tanta coisa Pra tentar Deixar os caras vivos Isso não vai funcionar de novo Ou vai né Ou vai né Porque eu não consigo ultar Ai Pelo menos ela gastou A fonte Vai ter Barão Pelo menos Olha ele chegando Eu acho Que o Rengar Vai ultar Na base Da GG Vale Não tem sentido Isso Tem sentido Tem sentido O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. É muito difícil chegar sozinha nesse elo aqui. Eu preciso de uma pessoa que consiga pensar. Uma pessoa que consiga raciocinar. Mas não tem. Nenhuma pessoa assim que consiga raciocinar. O GP, ele tava tentando. Ele tava esforçando a cabeça dele pra pensar. Chama do esmeralda. Gente, mas qual é a diferença de eu jogar com uma pessoa que eu não conheço da minha sala? Ok, jogar com algum de vocês. Não tem diferença. Eu não conheço nenhum de vocês. Se vocês forem as pessoas que não pensam da minha fila, o que que eu vou fazer? E se vocês forem a pessoa só da BAM? Ah, tá. Uhum. Claro, claro. Vi, conde. Tipo... É a mesma coisa de eu chamar uma pessoa que dá solo aqui. Não faz diferença. Esse é o foda, entendeu? É por isso que eu não jogo Doom com qualquer pessoa. Porque se eu for jogar Doom com qualquer pessoa... É a mesma coisa... De eu jogar com uma pessoa da solo aqui. Não... Não tem diferença. Porque eu não sei quem é a pessoa. E ela pode trolar o game... Da mesma forma que esses caras trolaram o jogo. Aí eu vou ficar naquela situação de tipo... Ah... Ah... Pois é, né? Acontece. Ah... Só joguei mal. Etine, Gabriel. Cria um e-mail pra gente enviar um currículo? Um currículo pra Riot? Aí é da Riot. A minha não é comigo, não. Tem pessoas que jogam de milho no chat. É assustador o suficiente? Pois é. Imagina se eu chamo alguém no chat e a pessoa é meio MF? Como é que eu vou chegar pra essa pessoa e falar... Então, amiga, a gente não vai mais jogar junto. Porque você é meio MF, o seu boneco já é uma merda. E a probabilidade de você jogar mal, igual aquelas pessoas, e ser burra... É muito grande. Não tem como. E aí eu vou ser, tipo, extremamente escrota e desagradável com vocês. A troco de nada, tá ligado? Coitada da pessoa ter que ouvir isso. Pra quê que ela vai ouvir isso? Ela chamando duas pessoas, uma a Ash e a outra a MF? Pois é. Eu não. Eu só agradeço pelo convite, mas não tem como. Tipo, eu não sei o que vai diferenciar, tipo... Eu não confio em você. Eu não confio nem em mim! Mais uma pessoa que eu não sei quem é! Não. Não. Você já foi pro? Você vai lá pro player? Não Vou fazer uma campanha do Ryuko mais gem Vou lá na live dela? Não, não vai encher o saco Do Soto não, mano O Soto não tá jogando mais Ele não veio jogar hoje não Enchendo o saco dos outros pra jogar com os outros, menina Tem um aba de duo no AP.com.dg Lá tem o perfil das pessoas Dá pra você ir adicionando e vendo Vou Caralho, e as ideias só pioram Caralho É o fundo do poço Vou sim, amiga Vou sair eu no auge do meu dia Vou sair adicionando pessoas É mais fácil eu parar de jogar LOL, né, Code? Puta que pariu Você foi na reserva da PEN? Já, mas eu não era pro player E nunca fui pro player, não Imagina chamar uma pessoa Que você nunca viu na vida pra Doom no LOL Em 2024 Puta merda Contrata alguém pra analisar pra Doom Vocês acham que eu nado em dinheiro, é? Eu tenho dinheiro pra contratar alguém pra analisar Pra achar um duo Sim? E por que que eu tô streamando agora? E não viajando pro Japão? Fazendo stream no Japão Me fala Pede Diz pra mim O que é Ruby? Então, mas por que que eu não tô streamando de lá? Só porque você fez um comentário O povo tá achando que você tá mendigando um duo Aí o pessoal acha que é um tipo Aham Você não fala japonês ainda? Nossa, mulher 2024 E você precisa visitar um país Você precisa falar a língua? Parece que vocês vivem no século passado Mas liberaram os portões do inferno hoje? É, começou com um menino dizendo Que eu pareço a Paimon A merda começou aí A merda começou aí Sempre confie em seu espírito Você tem cara de empresária? Mas eu sou empresária Sério? Eu tenho a minha própria empresa Ué Não entendi Gente, eu preciso de uma empresa Pra prestar serviços e emitir nota fiscal Vocês não sabem o que que é isso? Não entendi Oi, Marcin Vocês estão muito esquisitos hoje Não let your voices scream É tipo Eu sou autônoma, amiga Achei que você era otorrino Não, ele tá drogado Eu vou ignorar os comentários dele Isso é droga Eu tenho certeza absoluta que isso é droga Tenho certeza absoluta que isso é droga Eu jogo logo há muito tempo Eu reconheço um drogado de longe É, eu sou clínico geral Como usuário Não nos compare a isso Não, eu confundi Eu achei que ela era tipo Uma pessoa que faz muita publicidade Entendi Slowly Oh, Lee! Tchau, tchau. No matter what... Obrigada, Vavá, pelo Prime, serão muito bem-vindos, obrigado pelo seu apoio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa não era a Rek'Sai? Não é a Nila mesmo. A Rek'Sai abre os olhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não é a minha playlist de rock, Iago. Tchau, tchau. Me chama? Esqueci, não dá pra ver agora não. Tá no meu perfil lá junto com as outras. Beleza. Nossa, ela entrou em choque. A Rek'Sai tá top, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. A brisa em minhas asas Refresca a minha alma O que que tá acontecendo? Meu Deus, que coisa feia Quem der mais a A ganha Pior que a Nidali ganhava A Nidali ganhava e ganhava fácil Não era difícil não A Nidali não vai vir Queria guardar o Red Mas a Belvede tava fazendo o Araltinho Então provavelmente ela deve ter Descido pra cá já Aí não tem muito como Eu entrar dentro do Não tem muito como eu entrar lá Sem acabar morrendo E a wave do bote tá puxada também Ó a Belvede aqui ó Bom O RE da Karma cura O RW cura O que é 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 Isso aqui que tem a ver enraizar com cura É como se Esse W dela é como se ela tirasse A vida da pessoa pra ela, entendeu? Essa linha Que linka ela com a pessoa Se você for Tentar procurar explicação nas skills Do LoL, o que a água da Nami vai te curar? Tipo, as skills do LoL não fazem muito sentido Muito obrigada, Nelson Pelos 14 meses Seria muito bem-vinda de volta Obrigada pelo seu apoio É, ela é diferente Não é, Jusha? Eu não vou pingar agora Porque a Wave tá puxada Ai, eles saíram Dava pra brincar Eu não vou pingar agora 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 E aí E aí E aí E aí e não sei cadê o milho E aí 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 e os dois vão juntos eu acho que a gente ganha essa troca aqui mas eu quero saber cadê a Belvedia e aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas vai estar top Ai, mano, ainda não vai vir Não vai ter mais código? Quando será que terá? IMPOMPARADA Explodão cósmica As árvores que ardiam em guerra, hoje florescem renovadas Aí é complicado, né amiga? Meu deus! Mano! Eu não vou tancar essa merda! Ai, ai! Vou dar meu bem! Não tem um gold! Ele tá bem forte, ainda bem! Toma! Só aporradão, né? Tá bom! Tá bom! Tá bom! Meu deus! Essa Luxa enterrou tudo praticamente a mim! Tem que ir midi lá! Meu deus! Meu deus! O tanto de coisa! Tá bom! Tô com a base logo! Ele fez corta cura! Tá bom! Vou guardar aqui a jungle! Olha, mas ele vai fazer corta cura pela Nindaline! Caiu aqui! Dá, Roman! Acho que pro Wolf então, mas dá pra fazer corta cura depois, não? Tão! Catarina sumiu com a Lux? Ah, é isso que a Catarina tem que fazer, né? Nada de muito novo. Que bom, né? Pois é. Ainda bem que o assassino matou o boneco-papel. Sua equipe destruiu o motor. O dragão em um minuto. Tá, aí chutou. Boa. Boa. Ah, e esse slow, né, mano? Vamos fazer esse dragão. Graças a Deus, a Sanita ali tá dando dano. E acerta o Smite, porque tá foda. Gostou dessa skin? Tem como não gostar dessa skin? Eu quero dar bem. Foram dois TP's, né? Bom, eu vou dar bem. Não, não tem como manchar essa skin feia, não, amiga. Não tem como dizer que essa skin aqui é feia, não. É tipo gostar do milho. Ela vai pra cima dele? Tá bom, já, já conseguiu sair. Meu Deus. Não entendi nada dessa Katarina completamente surtada. Urra. Urra. graça sabendo na sua opinião se a cama do PC fosse guardadinho seria melhor o que faz isso esse boneco ele é esquisito né mano vou fazer isso aqui logo a belvete ficou muuuito 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 era pra ter parado quando eu falei pra ter parado a catarina demorou muito pra entrar na vete também eu tô de corta cura pelo menos já humm é andou o jogo já vai ter a DLC do Final Fantasy 16 né vai jogar eu não tenho mais o ar né eu acho que o problema não é nem esse não e aí 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 eu tô mais frustrada mesmo e aí 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 Ainda mais porque lá você jogava com seus amigos. Muita coisa não, mano. E eu jogava com a galera do Red Rift. Não sou muito amiga do pessoal, não, amiga. Obrigada, Abinama. Não tenho muita amizade com as pessoas, não. Não sou amiga da galera, não. Mano, a gente tinha que startar agora. A gente tinha que startar agora por causa da Lux. É, tipo, eu acabei de falar que eu tô com saudade de jogar com os bonecos que eu jogo. Aí o pessoal fala, ah, testa um boneco novo. Como se eu jogasse LOL há três dias, tá ligando? Obrigada, Alessia. Os três meses serão muito bem-vindos de volta. Obrigada pelo seu apoio. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Não tem o que fazer, não. Mas você se divertia mais, pelo menos. Não me divertia, não. Você com as meninas? Que meninas? Espera, você tá falando do quê? Eu não consigo passar dos minhão, cara. Cara, meu corta-cora não funciona de nada nela. Becadinho. Eram as mesmas coisas, sempre tinham pessoas unidas, você ficava naquela problema, sou eu. Eu atraso as pessoas unidas, meu time, os bonecos... Eu não... Eu não sei qual a diferença que vocês veem de lá o PC pra Wild Rift. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Ele tá falando do Garotas Mágicas? Mas Garotas Mágicas, a gente jogava flex e normal game, né? E não existem mais Garotas Mágicas. Essa conta tá maldiçoada? Sim, amiga Bruxa Queca. Ela veio aqui em casa e falou... A conta está maldiçoada. Exatamente isso. A grande bruxa queca. A conta está maldiçoada. Não, não era aqui, né? Não, as Garotas Mágicas. Não sei do que você tá falando então, amiga. Não sei. Sim, mas eu acho que o menino tava dizendo que você se divertia com elas. Tá, mas e aí? Entendo isso. Pra mim, tu sempre foi assim normal, assim comum. Eu não tô entendendo nada que vocês estão falando. Tô falando do quê? De quem? Do quê? De onde? Eu sei lá o que vocês estão falando. Oi, Victor. Oi, Joa. Eu não sei... Eu não sei o que que estão falando, não. Mas LOL, tipo, você está... Quando está com o Duel, o LOL parece mais divertido. É, mas eu não tenho ninguém pra jogar comigo, não. Não tenho ninguém pra jogar comigo, não, gente. O que vocês querem que eu faça? Vocês querem que eu me divida e me transforme em outra pessoa? Eu não tenho... Eu não tenho culpa. Sei lá, vocês estão me culpando? Por eu não ter amigos? Eu não tô entendendo. Eu só... Eu... Eu... Eu sou a culpada agora. Eu quis dizer aí pra mim... Você não mudou, continuou a mesma que foi na época do Garotas Mágicas? Não entendo. Eu não tenho culpa, gente. Eu não tenho ninguém pra jogar comigo, não. E é isso. Essa é a minha vida. Desculpa. Seja bem-vindo a... A minha vida. Sei lá. Eu não sei nem o que falar. Oi, Infi. Tudo bem? Eu não tenho. É isso. Eu peço perdão, cara, por... Ser essa pessoa. Oi, Dinho. Tudo bem? Mas eu não tenho. Essa é a minha vida. Ponto final. E Rafa, ser a menina live. Desculpa, eu falhei. Vou melhorar. Um dia melhorarei. Em outra vida me tornarei uma pessoa mais sociável e mais legal e com mais amigos, mano. Aí... Eu... Supro. Vou suprir. Essa falta. É, eu vi, Fafá. Quero ver só como é que vai ser isso aí. Espero que seja legal. Tá vendo o voz do azul promilha. Parece bem legal. Só me dá um pouco de medo ter o azul no nome. É, o Aleph comentou os outros jogos dele. Estão querendo que você obrigue as pessoas a jogarem com você? Ninguém quer jogar comigo, não, mano. Eu não tenho amigos. Eu não tenho nada. É isso. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Que deleite de agonia. Ô Deus, essa é a minha vida. Aceitem. Eu já aceitei. Só falta você. Venha pra mundo... O mundo da aceitação. Você também. This is me, é. Foda-se. O mundo da aceitação. Obrigado. De Mateus. De Mateus. Estou adorando jogar gacha que não sou um amigo e me sinto livre. De Mateus. 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 Oxi a revolta às 11 não sei oi Junior E aí 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 E os dias fizeram sol E aí eu fui embora e choveu Foi você Você levou E aí E aí E aí E aí E aí Ai Ai, que preguiça Nossa, por que que tá tão caro? Vai jogar o remake do Paper Mario? Não O Nocturne O que que eu ia fazer? O que é isso? Ai Narain, tudo bem? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou de guardião Smoldern Midian De guardião É tudo mais ao menos Como sempre Ai Que rápido Não Não, não vou pra eles não Eles são muito caros O LOL vai aparecer, né? É O Shellis aqui no cantinho Vai Pronto Agora o dinheiro vem Vai tirar No botinho? Acho que não 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 sei Não 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 Acho que eu vou pôr... Um de gelo aqui. Tiraram um bostil? É, eu chamo ele de bostil. Dá pra colocar um desse aqui, né? Vou colocar ele aqui, hein? Uh, dá! Isso aí! Eu não vou fazer isso, isso aí! O que é que isso aqui faz mesmo? Vou colocar esse aqui. Ai, ele vai jogando coisa lá! Que doindeira! Eu não quero que você tenha me. Esse aviãozinho é muito roubado, né? Avião não, menina. Helicóptero. É pra colocar um aqui também. Trinta segundos para a liberação das tropas. Ué? Roubado. Eu tenho que dar lixo, né? Temos que dar lixo. Meu Deus, o Alex, ela é mentalista. Ai, que frio. Não era pra eu ter prendido o cabelo, não. Meu Deus, a Jana parece uma alma apenada nessa skin, meu Deus. Que porra é essa? Ela parece que ela tá morta na skin. Eu acabei de tirar 7,5 na prova de circuito eletrônico. Eu vou tirar 10. Não é uma boa, mano. Não é uma boa. O cabelo dela parece um sorvete? Parece Nossa, não pegou nem ela Mulher, anda Mulher Por que ela não anda? É isso Olha isso, não dá pra jogar jogo Que porra de jogo é isso? Meu Deus, que player esquisito Parece um bote O tormento vem dando de bandeiras diferentes É isso Mulher está level 4? Puxa, mas lava level 5 Gosto Gosto de funk? Gosto de funk Gosto de funk Flash, não, bate Meu Deus, ela não consegue farmar A Bia não consegue matar Boa? Não vou irritar, vou dar ela para o Shaq Away Não está aí no mid Ô mulher Eu não tenho o que não Boa Oi, Bronzinha Sabe Coitada da Lux, mano Queria ter gancado ela não morrendo Nossa, quase Nossa, ela deixou um pink aqui Boazinho Então, menina, apareceu um Atrox do nada, agora a probabilidade de aparecer esse Atrox Coitado Nossa, tem três top Vamos fazer a nossa ward O jungle está top Eles têm pink aqui Não tem Mas deve ter um ward normal Talvez Botar nossa pinkzinha aqui A gente verifica se tem um ward aqui Não tem Já tiramos muita visão, hein Vou subir E aí, Hiyuki, tudo bem? Tem uma pink aqui Ai, Hiyuki, tudo bem? Não tem um inimigo A Jana pensou que ia passar ali e foda-se, hein Esse boneco é muito escorregadio, né? Não pegou, passou do lado da bunda dele. Mas ele entrou dentro de uma mão. Como assim, ela sai das coisas muito fácil. Ela é muito escorregadia, tá ligado? Então, tipo assim, às vezes você se coloca em umas posições de Jana que você talvez não morra, entendeu? A Jana é meio assim, meio esquisita essa boneca. Ela é um boneco estranho, né? Mas sei lá, eu acho que ela só quis ajudar o Atrox mesmo. Ela tem muita move speed aí, né? Tem as skills no meio do caminho pra deixar a caça ainda mais chata. É, é muito complicado dar chase em Indiana. Sei lá, é meio... É quase inútil dar chase em Indiana. Mas ela... Eu acho que ela só quis ajudar o Atrox mesmo. Eu não achei... Ela, na cabeça dela, eu acho que... Eles não iam virar nela. Porque a gente tava no Atrox, entendeu? E ele tava com muito menos vida. Só que, tipo assim, ela tava do meu lado. Eu não sabia se eles iam virar nela. Porque quem foi pra cima dela fui eu. E não eles, entendeu? Tá, ó. A gente viu o nosso querido amigo lá indo pra topside, a jungle. Então a gente guarda a jungle. Bom. Eu não tenho o quê? Chase é você correr atrás da pessoa. É, e os jogadores de genre, eles costumam ser meio abusados, sabe? É tipo jogador de Lux. Eles são meio noiados da cabeça, mano. Ó, nossa, o Arzinha lá, hein. É porque você jogava de ano, você era assim? Não muito. Ela não pegou o olho? Eu achei que ela tinha pego. É, não bote isso, eu acho. Ah. Venceiro. Ah, não. Vencei a Zen D disagre. Tem um cara aqui Pink tem essa daí Que pink? Vai estrenar pro Trash? Faça O Minion na minha frente Caralho, esse molde é insano É uma palmeira? Qual? Pera, você tá falando da skin? Essa aqui? Isso é um dragão? Você tá falando do dragão? Perto do blue? Ah, eu não vi Achei que você tava falando do dragãozinho Sim, eu faço Trenou pro Trash Eu faço essa daqui Ou a corozinha lá Me deixei no chão Caramba, é uma luxo Só um Talon isso O pit do Aralton Ai, eu não vi Por assim O que eu tô sentindo Errado entre nós Nada lembrou Se a tua Que eu me desiste Caramba, você acha que vale a pena fazer o YouTube da bolha do sonho e misturar mundinho? Indeperentemente do seu AD care, mano Dá pra fazer qualquer um Não, eu vou fazer Ele já falou Acho que o Trash é a referência de ser um bom sump Porque ele tem tudo Eu sempre falei isso Sempre falei que é o boneco mais completo do jogo O que será que ia te dizer? Segundo eu sei Vou fazer Apagar cada lembrança sua Ainda existe Entra mais perto Devidores abertos Abriu Dá pra dizer que o Tarik é completo? Tarik? Então O Tarik Alô, amigo Muito completo ele, a minha Super O Tarik Um completo fracasso? É O Tarik Muito bom Mas é divertido? Ah, é O lugar de Tarik é legal Trash é o melhor suporte do jogo Vou trocar minha boca, né? Ele faz arautos Acabou, tá bonito? Obrigada Não tem um flecha Acha real forte? Não Não O boneco completo é o boneco completo que usa o W Alguém consegue sair andando do W Não Ele é tão completo que ele é counterado pela maioria dos suportes Tipo, você pega, sei lá Trash contra Trash contra Lissar você perde Rakan contra Thrust Você pega Rakan contra Trash Counter Rakan contra Morgana Rakan contra Zaira Rakan contra Jaco Rakan contra Milho Rakan contra Jana Não é, amiga O boneco ele toma counter, sei lá, de 70% dos suportes Sem falar dos AD Carry, né? Se o AD Carry tiver dash, fodeu. Você já não joga. Mano, se você pegar Rakan contra a Civil, você não joga. Rakan contra a Lúcia, você já não joga direito. Rakan contra a Keito, você não joga. Existe um subcompleto? Tá aqui, ó. Você tá enxergando aqui, ó. Não pega, mano. Se fosse o Rakan de antigamente, aí eu concordo. Concordo plenamente. Gente, o Rakan de hoje em dia, não. O Rakan de hoje em dia, não. Muito difícil, mano. O Rakan antigo, ele fazia alguma coisa. Esse Rakan agora não faz, gente. Ele é muito limitado, coitado. É por isso que eu não jogo de Rakan direito. Porque pra eu... Mano, se eu... Pra eu pegar Rakan, eu preciso ver o... Pelo menos o jungle e o suporte. Pelo menos. Pelo menos o jungle e o suporte. Se eu ver o AD Carry, o Sup, ainda dá pra jogar. Pelo menos o jungle e o suporte. Pelo menos 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 o suporte.